Capítulo 9 Capítulo 9 Era verdade Mas eu não acreditava no que diziam Até ver com os meus próprios olhos Na realidade não me contaram Nem a metade da grandeza De tua sabedoria Tu ultrapassas em muito o que ouvi Como devem ser felizes Os homens da tua corte Que continuamente estão diante de ti E ouvem a tua sabedoria Bendito seja o Senhor O teu Deus Que se agradou de ti E te colocou no trono dele Para reinar pelo Senhor Pelo teu Deus Por causa do amor de teu Deus Para com Israel E do seu desejo De preservá-lo para sempre Ele te fez rei Para manter a justiça E a retidão E ela deu ao rei Quatro mil e duzentos quilos de ouro E grande quantidade de especiarias E de pedras preciosas Nunca se viram tantas e tais especiarias Como as que a rainha de Sabá Deu ao rei Salomão Os marinheiros de Irão E de Salomão Trouxeram ouro de ofir E também madeira de junípero E pedras preciosas O rei utilizou a madeira Para fazer a escadaria Do templo do Senhor E a do palácio real Além de arpas e liras Para os músicos Nunca se tinha visto Algo semelhante em Judá O rei Salomão Deu à rainha de Sabá Tudo o que ela desejou E pediu Muito mais do que ela Lhe tinha trazido Então ela e seus servos Voltaram para o seu país O peso do ouro Que Salomão recebia anualmente Era de 23.300 quilos Fora o que os mercadores E os comerciantes traziam Também todos os reis da Arábia E os governadores do país Traziam ouro e prata para Salomão O rei Salomão fez 200 escudos Grandes de ouro batido Utilizando 3,6 kg de ouro Em cada um Também fez 300 escudos Pequenos de ouro batido Com 1,8 kg de ouro Em cada um E os colocou No palácio da floresta do Líbano O rei mandou fazer ainda Um grande trono de marfim Revestido de ouro puro O trono tinha 6 degraus E um estrado de ouro fixo nele Nos dois lados do assento Havia braços Com um leão junto a cada braço Doze leões ficavam nos 6 degraus Um de cada lado Nada igual havia sido feito Em nenhum outro reino Todas as taças do rei Salomão Eram de ouro Bem como todos os utensílios Do palácio da floresta do Líbano Não havia nada de prata Pois a prata quase não tinha valor Nos dias de Salomão O rei tinha uma frota De navios mercantes Tripulados por marinheiros Do rei Irão Cada três anos A frota voltava Trazendo ouro, prata, marfim Macacos e pavões O rei Salomão Era o mais rico E o mais sábio De todos os reis da terra Estes pediam audiência A Salomão Para ouvirem a sabedoria Que Deus lhe tinha dado Ano após ano Todos os que vinham Traziam algum presente Utensílios de prata e de ouro Mantos Armas e especiarias Cavalos e mulas Salomão possuía Quatro mil estábulos Para cavalos e carros E doze mil cavalos Dos quais Mantinha uma parte Nas guarnições De algumas cidades E a outra Perto dele Em Jerusalém Ele dominava Sobre todos os reis Desde o Eufrates Até a terra dos Filisteus Junto à fronteira Do Egito O rei tornou A prata Tão comum Em Jerusalém Quanto as pedras E o cedro Tão numeroso Quanto as figueiras bravas Da cefelá Os cavalos de Salomão Eram importados Do Egito E de todos Os outros países Os demais Acontecimentos Do reinado De Salomão Desde o início Até o fim Estão escritos Nos relatos Do profeta Natan Nas profecias Do silonita Aías E nas visões Do vidente Ido Acerca de Jeroboão Filho de Nebate Salomão Reinou Quarenta anos Em Jerusalém Sobre todo O Israel Então descansou Com os seus antepassados E foi sepultado Na cidade de Davi Seu pai E o seu filho Roboão Foi o seu sucessor E o seu filho 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 Obrigado.